Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponeroeira Galera, hoje eu estou aí no meio da mata, vim dar uma verificada em umas riscas para a captura de abelhas sem ferrão, já está aí, escapotrigonas, borá aqui nessa localidade eu tenho algumas caixas núcleo também para a captura de abelhas apis então eu vou aproveitar a tarde, tirei para vir dar uma caminhada na mata verificar essas riscas aí e vou mostrar para vocês um pouco da minha aventura beleza galera? Então desde já agradeço a presença de todos lembrando que se você não é inscrito no meu canal, deixo aqui um convite para fazer a inscrição ativar o sininho das notificações lá, onde é que diz todas, embaixo lá para o YouTube estar notificando você que tem vídeo novo aí no meu canal beleza galera? Então eu vou dar uma caminhada aí, vou mostrar umas riscas para vocês aí e vou virar a câmera e já retorno com o vídeo. Dá uma olhada pessoal, a primeira isca que eu cheguei uma captura da abelha já está aí pessoal e a isca caiu no chão e dá uma olhada, a abelha continua aí pessoal mesmo com a isca no chão ela estava aqui na árvore eu não lembro se essa isca aí eu eu tinha afirmado ela ou só prensado ela no meio da forquilha aí mas o enxame não foi embora pessoal ela estava aqui ó pessoal tem uma rame aqui ainda, de repente eu não amarrei ela muito firme e ela está no chão aí ó é isca pesada pessoal olha só pesada, pesada agora eu não sei quanto tempo essa isca está no chão pessoal eu vou e as abelhas estão lá ó barbaridade eu vou ter que deixar essa isca aí no chão pessoal não adianta deixa eu tirar essa arvorezinha aqui eu vou deixar na mesma posição que ela estava aí e vou esperar entardecer aí e vou estar recolhendo essa isca se eu tirar essa isca e botar de volta na árvore aí vai dar problema e como ela está bem pesada aí pelo jeito faz dias aí que tem essa captura beleza galera então vamos para a próxima isca aí pegar meu facão aí eu vou dar mais uma caminhada e na sequência eu retorno aí para ver como é que está essa isca aí mas olha só as abelhas chegam aí elas já pelo jeito faz dias que essa isca está no chão elas já identificaram o local então se eu tirar ela daí e botar na árvore agora eu vou perder todas essas campeiras que estão voando aí ó bastante abelha então vou deixar ela até o final da tarde e vou estar recolhendo essa isca então vou dar uma pausa aqui e vou lá para a próxima chegando na próxima isca pessoal mais uma jataizinha aí capturada ela está aí nessa forquilha aí top pelo jeito essa essa região aí é propícia para capturas aí vou dar uma pausa aqui e chegar na próxima aqui vamos ver mas ela está aqui no lado vamos ir sem pausar até ali uma região boa aqui capturei bastante africana também abelhas apis aqui eu armei mais uma essa aqui não capturou pessoal também está está no lugar bom aí no meio da forquilha aí não teve captura nessa vamos lá para a próxima tem mais uma aqui na árvore vamos ver se eu consegui sem pausar até ali já essa também não teve capturas por enquanto também está num lugar estratégico aí bom eu vou pausar aqui e vou lá para as próximas ficam mais para frente aí e já retorno estão chegando na próxima isca aí uma isca de 20 litros aqui eu tenho uma abelha borá já está aí cerca de 60 dias um pouco mais daqui uns dias mais aí eu vou estar transferindo essa abelha aí já estamos fazendo o pito de entrada lá vou estar transferindo ela para para a caixa definitiva pessoal vou fazer por indução tem vídeo já aqui no canal dessa dessa captura aí uma captura aí muito forte vamos estar indo para a próxima aí vou dar uma pausa já retornamos então pessoal aqui eu tenho uma caixa núclea aí essa caixa aí não tem capturas nem nem formiga essa caixa aí estava estava armada aí perto da da lavoura então eu troquei ela do lugar pendurei ela aí mais na parte interna do mato tem mais acho que uma ou duas aí para estar verificando dessas caixas núcleas e vou estar saindo aqui do mato agora aqui tem mais uma isca opa temos mais uma mais uma jataizinha aí top galera mais uma jataí também vou vou esperar escurecer aí para estar levando essa isca aí já tem já tem um bom tempo aí que tem essa isca aí tem vídeo dessa aí também beleza vamos dar uma pausa aqui e vou lá para a próxima então pessoal chegando na na próxima caixa núclea aí aproveitei aí já para estar verificando as núcleos né mas teve bastante captura de abelha jataí algumas aí eu já tinha filmado teve capturas novas então é bom sempre você estar verificando aí para saber quais são as capturas aí mais antigas né as mais recentes para no momento de estar levando as iscas embora aí você não está levando isca aí que é muito recente né pessoal que é recém enxameou que a chance de perder é muito grande então eu vou entrar na mata aqui onde é que eu tenho uma núcleo aí e tem uma jataí transferida também essa eu vou essa eu vou dar de presente para o meu amigo aí que deixou eu estar armando as as caixas aí vamos ver aqui está ali pessoal olha só coisa mais linda eu gosto sempre de estar dando uma caminhada verificando minhas iscas a abelhinha está 100% aí pessoal tem vídeo também dessa transferência aqui no meu canal aí lá embaixo tem uma caixa isca caixa núcleo lá pessoal amarela vou estar chegando ali bem bem na mãe aí porque eu não sei se teve captura também é uma caixa aí que eu que eu troquei de lugar vamos dar uma olhada é ruim de chegar assim por trás pessoal vou tentar ver ele para a lateral aí vamos aproveitar eu vou dar uma olhada na minha escapotodrigona que eu tenho aqui vamos ver eu acho que não capturou não tem abelhas no no alvado lá nenhuma movimentação é não teve captura vamos olhar minha escapotrigona aí como é que ela está já tem uns 30 dias essa transferência já tinha que ter vindo buscar mas não consegui vir que coisa linda pessoal essa aqui é a mandaguari preta olha o tamanho desse pito pessoal enorme vamos ver quanto tempo eu consigo ficar aqui sem elas me atacar eu estou cerca de um metro o foco aqui não é dos melhores mas olha só a quantia de abelhas tentar ficar mais de lado aqui dá para ter uma noção do tamanho do pito deve ter uns 5 centímetros uma caixa com dois módulos também tem vídeo dessa transferência no canal mandaguari preta muito produtora de mel cera pólen e o própolis show de bola meus amigos fazia dias já que eu não vinha verificar minhas iscas muito corrido com as abelhas apes agora a gente está na época de extração do mel então sempre é corrido beleza galera então essa aí não teve captura também vou estar saindo aqui da mata vou dar uma pausa aqui e já retorno beleza meus amigos mais um videozinho verificando iscas se você gostou desse vídeo dá um joinha não deixe de fazer a inscrição no meu canal vocês viram aí que eu tenho algumas iscas que eu fiz a transferência no mato principalmente as escapotrigonas eu estou optando por transferir todas elas no mato algumas jataís aí também e tem algumas que eu vou estar levando para casa esse ano eu estou fazendo assim ano passado eu fazia todas as transferências lá no meliponário perdia muita muita abelha por mais que eu vinha sempre à noite né pessoal sempre à noite à tardinha ou de manhã bem cedo antes de do sol raiar e estar recolhendo as riscos e mesmo assim parece que enfraquecia a colônia na hora da transferência principalmente as jataís as escapotrigonas não é tanto mas a jataí enfraquece bastante parece que a enxameação da jataí depende da do ninho mãe né por um tempo até ela estabilizar por mais que aí tem iscas aí que eu deixo 60 dias 70 dias né tem iscas de jataí que lota logo daí eu transfiro mais cedo por isso que eu dou uma eu sempre estou dando uma caminhada aí conferindo minhas iscas beleza galera vou encerrar o vídeo por aqui vou lá buscar aquela jataí que caiu no chão e estar levando ela para casa vou fazer um vídeo daquela jataí lá transferindo porque eu estou curioso para ver se elas fizeram os discos na vertical ou na horizontal então eu estou curioso é uma isca de 1,5 uma isca pequena e está bem pesada então eu vou estar levando ela para casa vou deixar ela um tempo lá no local novo trabalhando e vou abrir essa isca para mostrar para vocês também eu estou curioso para ver se elas mudaram a posição dos discos porque provavelmente já tinha postura quando essa isca caiu no chão e a rainha provavelmente deve ter mudado a posição da postura mas o enxame não abandonou isso é o que o que importa o enxame pelo jeito é forte beleza galera forte abraço a todos então fiquem com Deus e até o próximo vídeo meus amigos é então vamos lá tchau tchau